Oi, meu nome é Sofia Monteiro, eu tenho 13 anos, nasci em Belém do Pará, mas faz um tempinho que eu moro aqui no Rio de Janeiro e atualmente eu moro na Barra da Tijuca, eu estudo aqui na Barra também, na Maple Bear, Barra da Tijuca e tô indo pro oitavo ano, eu estudo no turno da manhã e eu gosto muito da minha escola, a gente aprende muitas matérias, muitos idiomas como o francês, o inglês e é claro, o português, e os meus hobbies, eles têm algo em comum, eles estão envolvidos com a arte assim, eu sou uma menina que não para quieta e eu sempre tenho que estar me desafiando e estando em aventuras eu acho que me desafiar é algo que eu gosto muito, eu gosto de ler, eu gosto de escrever assim, algo que eu me desafio escrevendo é escrever cartas ou textos em outros idiomas, principalmente no inglês eu acho isso muito maneiro, eu adoro dançar, eu adoro atuar também e adoro fazer algumas vezes aulas de arquearia eu acho muito maneiro, gosto de jogar vôlei, enfim, não, paro quieta, na minha rotina eu nunca paro quieta e é assim que eu gosto, eu também já fiz alguns trabalhos artísticos, como filmes, webséries eu já fiz três filmes, um Tio Quase Perfeito e um Tio Quase Perfeito 2, onde eu sou sobrinha do personagem principal o Tio Tony, eu sou a Valentina, e também já fiz um filme, Polícia Federal, A Lei para Todos também já fiz webséries, peças teatrais, também na dança eu já participei de festivais nacionais e internacionais enfim, eu sou uma menina que não para quieta, e eu amo!